Olá, crianças! Olá, adultos! Hoje eu vou mostrar a construção de duas ambiências em casa. A primeira é em total relação com o espaço ao redor, utilizando o desenho como principal interação. E a segunda, utilizando a mesa como estrutura principal. Essa primeira instalação permite interações diversas com objetos, estruturas e paisagens, que se formam através dos nossos sentidos. Você pode observar essa paisagem pela janela, pela varanda, quintal ou até mesmo dentro da sua casa. Música 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 É importante lembrar que uma preocupação que eu tenho quando não estou utilizando materiais naturais é de interferir o mínimo possível na estrutura desse material, para que ele possa sempre ser reutilizado. Além de economizar, você vai estar gerando menos impacto ao meio ambiente. O legal também é perceber o quanto esse material já é potente na sua estrutura, sem precisar de muitas modificações. Música Música Pronto! Perceba o movimento que as folhas penduradas propõem. Você pode brincar com esse novo espaço, caminhar por entre as folhas. Além dos elementos já presentes no ambiente, inserir objetos simples do nosso cotidiano para nos servir de inspiração também. Além do movimento, você pode extrair sãs dessa estrutura. Faz lembranças desses sãs que trazem. Música E para finalizar as propostas de interação, vamos observar o espaço e extrair desenhos, linhas e formas? Com a caneta, vou buscando elementos que me chamam a atenção e vou desenhando no acetato. Posso traçar bem em cima da paisagem, ou posso interpretar a paisagem e fazer desenhos livres. Música 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 A próxima proposta, diferente da primeira, propõe uma interação mais introspectiva com o ambiente. Música Que tal pegar aquele cantinho que a criança adora ficar e criar uma experiência sensorial? Música Aqui em casa, escolhi embaixo da mesa. Música 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 A minha intenção nessa construção é trazer elementos que buscam a conexão com a natureza. A cor azul do mar, as pedrinhas da areia, a água. Esse é um universo amplo de possibilidades. Música Vocês podem pensar em muitas outras conexões. Música Você pode fazer de um modo que a estrutura dure mais tempo, utilizando prédios pequenos, por exemplo. Mas é interessante também quando a estrutura não está fixa, observá-la se modificando, se desfazendo, a partir da experimentação da criança. Música Nesse tipo de proposta, é um exercício importante se desapegar das formas iniciais. Música 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 Pronto! Que tal você observar outras estruturas pela sua casa, que possam receber novas intervenções? Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima! Música 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 Música